Essa inervação, como é comprimida pelo edema, por causa do probleminha de coluna que está ali, a gente vai fazer essa ação anti-inflamatória, então a gente vai desfazer esse edema. Aí o fluxo de energia que vem do cérebro para inervar a perninha e os órgãos internos vai ser liberado. E isso aí a gente vai começar a restabelecer esses movimentos. Porém, como tem esse edema, pode ter ou retenção urinária e fecal ou incontinência. A incontinência suja tudo, mas é melhor, porque a retenção pode acumular cocô dentro da barriga dela e até mesmo dar uma sepsis, uma infecção generalizada, e o xixi dá cistite também, infecção urinária, e é muito pior, até para o animalzinho morrer em relação a incontinência. Essa incontinência suja tudo, faz de compor toda hora, faz xixi toda hora, mas a vida do bichinho à saúde é muito melhor com a incontinência do que com a retenção. Ela não faz toda hora, não, né? Ela faz duas ou três vezes por dia. Só que a gente restabelecendo a musculatura dela, você vê que a gente está mexendo no mesmo nervo. A gente vai restabelecer essa... Ela saber esse controle que ela está fazendo xixi, e isso vai ser restabelecido também, tá bom?